A Paz de Jesus e o Amor de Maria Vamos continuar meditando ainda sobre Sansão, porque sem ele não conseguiremos falar sobre Dalila, sua esposa. Quando puderem, leiam os capítulos 14 e 15 do livro de Juízes, para entender melhor sobre a personalidade de Sansão. O que posso dizer a vocês é que percebi que a maior fraqueza de Sansão era as mulheres, vamos dizer assim o espinho na carne dele. E essa tendência a ceder as tentações da carne custou caro a Sansão. Vocês sabem, somos livres, então Deus nos abençoa e nos faz promessas, mas somos nós quem decidimos obedecer ou não. E muitas vezes, por cedermos as tentações da nossa carne, acabamos caindo em pecados graves e perdemos muitas bênçãos. Em uma situação, Sansão quis se unir em casamento a uma mulher que não era do seu povo, de Tâmina, filha dos filisteus, e acabou se dando mal. Mais à frente, ele foi procurar uma meretriz e acabou sendo perseguido pelo povo filisteu. E por fim, ele se enamora por Dalila. E acreditem, ele vai se arrepender amargamente por ter se apaixonado por uma mulher tão perversa e ambiciosa. Pegue sua bíblia agora em Juízes, capítulo 16, do 4 a 17, e vamos ler. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, chamada Dalila. O príncipe dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe, Procura seduzi-lo e vê se descobres de onde lhe vem sua força e como poderemos vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós mil e cem moedas de prata. Dalila disse a Sansão, Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, estando eles de emboscada no quarto, ela gritou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa, chamuscada pelo fogo. Assim, permaneceu oculto o segredo de sua fuça. Dalila disse-lhe, Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou com elas e gritou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles de emboscada no quarto, mas Sansão rompeu como se fosse um fio as cordas que lhe amarravam. Até o presente, disse-lhe, Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Diz-me com que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão, que teças as sete tranças de minha cabeça com a urdidura do teu tear. Ela fixou-se com o torno de tear e gritou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe, Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Eis já três vezes que me enganas e não me queres dizer onde reside a tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, estando com ele e molestando-o de tal sorte que ele sentiu uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe o seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio da minha mãe. Se me for raspar da cabeça, a minha força me abandonará e serei então fraco como qualquer homem. Que tristeza, gente. Sansão não foi sábio. Primeiro por ter se aproximado dessa mulher que era parente dos seus inimigos. Ou seja, ela não servia ao Deus de Israel e muito menos lhe era temente. Segundo, ele acabou cedendo aos caprichos de sua esposa. A palavra diz que ela o atormentou tanto que ele se sentiu uma impaciência mortal. Será que acontece esse tipo de coisa com os casamentos modernos? Vamos ver o que a palavra fala sobre a mulher que fala ou reclama muito. Isso mesmo, mulher que fala sem parar, acaba irritando. E me parece que uma das coisas que leva muito casal à briga é justamente o danado do dinheiro, né? E não irrita só o marido, mas aos filhos também. E vice-versa. Se esse papel quem o faz é o marido, também dá errado. Mas nesse caso específico, devo salientar que Dalíra era uma mulher muito ambiciosa e usou todo o seu charme para seduzir seu marido. E nós, vamos nos avaliar? Será que usamos de forma nobre e com intenções retas a beleza e os dons que Deus nos deu? É, irmãs, podemos até julgar Dalíra. Mas será que não esquecemos de nos avaliar? Quantas vezes, por tão pouco, para atender a caprichos tão pequenos, acabamos usando o nosso charme para conseguirmos algo de que queremos? Muitas vezes, até de forma sutil. Isso pode acontecer, viu? Cuidado! Devemos andar com a verdade e aprendermos a nos relacionar com as pessoas através de diálogos verdadeiros e não através de joguinhos de sedução ou de interesses. A nossa beleza deve ser algo que glorifique a Deus, pois somos templo do Espírito Santo, não para ludibriar pessoas e conseguirmos o que queremos a qualquer custo. Nossa esperança deve estar em Deus e o que for da vontade dEle, Ele mesmo nos dará, através dos nossos esforços e trabalhos. Continua aqui comigo amanhã e vamos ver como foi o final dessa história. E eu te garanto que é uma história impressionante. Medite nessa palavra que está em 1 Timóteo 6,10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acostados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Marca aqui nos comentários seus amigos e familiares, publica nos seus stories, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho e nos ajude a evangelizar. E agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir. e até amanhã, se o teu amor vença em mim, Abertura